O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Foi demais a minha dor Coração que sai descido Quase sempre tem razão E a razão que sempre desce Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão O amor é como o dia Oh, 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 oh Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Blefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Me joga aberto e limpo Me joga aberto e limpo Como eu joguei Minha postura Vou viver melhor Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Em mim O que eu não tenho em casa A eu não tenho em casa A eu encontro em outros braços Até pareçam de mim Quando a outra Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Por me entender Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Tem alguém a te esperar Mas por favor Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Tem alguém a te esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Eu não tenho pra dar Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Tem alguém a te esperar A gente tem que conversar E pôr as coisas do lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Feito fel Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dom Perdido no abandono Implorando o seu carinho Sem seu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sempre um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar 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 Você Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Alô Chico Rei Guaraná A melhor dupla do Brasil O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo O seu orgulho é tão feliz Eu te quero aqui por perto Tô querendo amar Tô querendo amar Amor e carnaval Amor e carnaval O meu amor é real Você tem que entender Amor e carnaval Amor e carnaval Amor e carnaval Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô querendo amar você O nosso amor O nosso amor está magoado O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida O que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas, nosso longo juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão frio e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo amor De corpo e alma pra vencer esta batalha Seguirmos juntos e quebrar esta muralha E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Com o quarto escuro Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Viu em seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci Lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu deste jeito Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Eu acreditava Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor Quem será seu outro amor Por que me traiu deste jeito Vem arrancar esta dor Vem arrancar esta dor Vem arrancar esta dor Que você colocou Que você colocou Dentro do meu peito Vem arrancar esta dor Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Vem arrancar esta dor Vem arrancar esta dor Vem arrancar esta dor Hoje de manhã Hoje de manhã meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou, tocou, tocou, eu atendi Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria, profissão Por favor, me faça sempre assim Me telefone, mas eu preciso bater minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim gostei, foi bom demais Se não existe mais amor que seja assim Sua amizade pode crer, é bom demais Seja como for, não me esqueça Mesmo o telefone me agrada Bastão a palavra em cada vez Por favor, repita as suas chamadas Me telefone, mas eu preciso bater minha saudade Me telefone quantas vezes for possível Tá demais, tá demais, tá demais Me telefone, mas eu preciso bater minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco pra tentar me esquecer De uma paixão daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite, eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras, uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Anunciou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido proíbe do amor Mas tinha marido, você me enganou Acostei minha vida, você foi sacana Ana, você foi sacana Oh, Ana Acostei minha vida, você foi sacana Ana Oh, Ana Amostei minha vida, você foi sacana O seu nome chama Ana No frio da madrugada A solidão apavora Mas na hora de entrar na cama É que o coração da gente chora Preciso mais uma vez Falar com você Nesta casa está vazia A cama tão fria Vai enlouquecer Em você Em tudo que eu vejo E o gosto Dá-se do seu beijo Tá na minha boca Que ainda é um sol O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Resta minha vida Tá sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Difícil é a saudade que chega É quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Preciso mais uma vez Falar com você Nesta casa está vazia A cama tão fria Vai enlouquecer Tem você Em tudo que eu vejo E o gosto Doce do seu beijo Tá na minha boca E não sabe O seu rosto Ainda está no espelho O seu cheiro No meu travesseiro Esta minha vida Tá sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 O coração da gente chora Chora O coração da gente chora 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 Obrigado.